Isso é muito bom, e o Senhor me trouxe uma palavra ao coração, uma palavra que mexe muito comigo e me ajuda a compreender algumas coisas acerca da maneira com que Jesus nos chama. Acredito que você, meu irmão, talvez nesse afastamento que nós temos de todas as atividades, às vezes a igreja, atividades que estavam te ajudando muitas vezes, ajudando o seu relacionamento, o seu casamento, ajudando você se libertar de algumas fraquezas que a comunidade, a junção, olha, eu tenho um compromisso, eu preciso ir, eu preciso estar com os irmãos, e esse convívio ajuda demais a gente se libertar de um monte de coisa, ajuda demais a gente estar perto um do outro, e assim crescer e se aperfeiçoar, e até muitas vezes dá para nós mais certeza do chamado que Cristo tem para as nossas vidas, porque quando a gente começa convivendo com as outras pessoas, as outras pessoas olhando para a gente e falam, olha, você tem mudado, olha como você chegou, olha como você está agora, olha, eu tenho aprendido com você, essas circunstâncias nos fortificam e nos fazem permanecer mais firmes, mas e agora, que está todo mundo mais distante, e agora que estamos cada um mais na sua casa, cuidando mais das suas coisas, sem poder estarmos mais presentes, muitos corações têm tido dúvidas, muitos corações têm parado e pensado, será que Deus me chamou mesmo? porque eu estou gostando de ficar meio afastado, será que Deus me chamou mesmo porque eu pequei? será que Deus me chamou mesmo porque parece que eu esfriei, eu não sei, acho que, não sei se o Senhor me, de fato tem um chamado na minha vida, eu acredito que muitos de nós, eu já pensei isso, não nessas circunstâncias, mas em um momento da minha vida, eu já sim, já pensei nisso, será que o Senhor me chamou mesmo? será que não é coisa da minha cabeça? eu não sei, eu não tenho, eu nunca sonhei, eu já pensei em ser desenhista, eu já pensei em tocar em banda, eu já quis fazer filme, mas eu nunca pensei em ser pastor, esse negócio não é, será que isso é coisa da minha cabeça? esse negócio de ser crente, quantos de nós já não teve essa indagação e já não parou para pensar nessas coisas? e de repente seja o seu momento de dúvida, de repente seja o seu momento de tristeza, de repente seja esse o seu momento de angústia, de aflição ministerial, de incerteza, se Cristo te chamou, não te chamou e que negócio é esse? e eu quero compartilhar algo com você, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 21, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 1, a leitura vai ser um pouco extensa e eu sei que você está aí comigo, então vamos, vamos juntos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 1, diz assim, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo e Natanael, que era de Caná da Galiléia e os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos, e outros dois discípulos, disseram-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe eles, também nós vamos contigo, foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, disse-lhe pois Jesus, filhos, tem de alguma coisa de comer? responderam-lhe, não, e ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis, lançaram, lançaram-na pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes, então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, e quando Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, ou noventa metros, levando a rede cheia de peixes, logo, que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão, e disse-lhe Jesus, trazei os peixes que agora apanhastes, Simão subiu e puxou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede, disse-lhes Jesus, vim de jantar, e nenhum dos discípulos ousou a perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor, chegou pois Jesus, e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me, disse-lhe, sim Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me, Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, ama-me, e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, na verdade, eu te digo, quando eras mais moço, te singias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia a ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu o que, e viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava sobre o seu peito, e lhe dissera, que lhe dissera, Senhor, Senhor, quem é que te há de trair? Vem do Pedro a este, disse Jesus, Senhor, disse a Jesus, Senhor, e este, o que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra, ela é vida para as nossas vidas, ela tem poder para salvar, para transformar, conduza-nos essa noite em entendimento, em transformação, em renovação, em motivação, conforme o teu querer sobre nós, Deus. Pois o Senhor tem um querer para cada um de nós, há um chamado específico para cada um de nós, em ti, Senhor. E o Senhor não erra. E é isso que nós queremos entender, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Bem, gente, essa passagem, ela é muito linda. E aqui, é a passagem, aonde, pela terceira vez, Jesus, se manifesta aos seus discípulos. E uma coisa muito interessante aqui, é o, eu gosto, quem não gosta de Pedro? Todo mundo gosta de Pedro. Por que que gostamos de Pedro? Porque Pedro erra. E Pedro erra muito. Pedro tem, a palavra deixa manifestada, muitas vezes, os tropeções de Pedro. E Pedro parece que ele é um dos apóstolos ali, dos discípulos, ele é uma figura de muita notariedade. Então, há muito destaque sobre Pedro. Por quê? Porque Pedro vacila demais. Pedro fala demais. Pedro toma atitudes precipitadas. E talvez nós criamos essa empatia com Pedro, porque nós nos parecemos muito com Pedro. Nós, nós nos assemelhamos muito a ele. E é legal, a gente gosta de, a gente gosta de pessoas que se parecem conosco, de ter referências com essas pessoas. Principalmente aqui nas escrituras. Por quê? Porque elas são falhas. E o interessante de Pedro, aqui, nessa passagem, é que ela é extraordinária no aspecto de mostrar o quanto Jesus não desiste de nós. O quanto Jesus não desiste das nossas vidas. Eu acho muito interessante o chamamento de Pedro. Quando o Senhor chama Pedro, quando o Senhor encontra com Pedro a primeira vez, é muito interessante. Por quê? Porque, em João capítulo 1, o engraçado é que o evangelho de João, o João, ele é o último evangelho a ser escrito. E o interessante é que ele vai contando algumas coisas que os outros evangelhos não nos relatam. E uma dessas coisas que ele nos relata no capítulo de número 1, é o chamamento deles. É como eles conheceram Jesus. E não foi na beira da praia, ali no mar da Galileia, como os outros evangelhos relatam. Eles vão atrás de Jesus. Eles ouvem, eles eram discípulos de João Batista, e eles veem João Batista falar de Jesus. Então, eles vão atrás de Jesus. E quando encontram com Jesus, eles chamam Pedro e falam, Pedro, encontramos aquele ao qual nós buscávamos. Encontramos o Messias. E Pedro vai, porque Pedro estava esperando o Messias. Só que Pedro não chamava Pedro, Pedro chamava Simão. No evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 42, o primeiro momento que Jesus olha para Simão. Jesus lança uma palavra profética sobre a vida dele. Isso é muito interessante, olha só. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 42. E levou a Jesus. Levou quem? O irmão levou Pedro até Jesus. E olhando para Jesus, ele disse, ele quem? Jesus disse, tu és Simão. Oh, Jesus me conhece. Jesus sabe que eu sou Simão. Nem contei para ele. Olha só, eu vou ao encontro daquele que eu busco. Eu vou ao encontro daquele que eu estou anciano. E quando eu chego, eu já sei que ele sabe quem eu sou. Jesus sabe quem você é. Você sabe, gente, a gente consegue ter máscaras e ser uma pessoa no serviço, ser uma pessoa em casa, ser uma pessoa com os amigos. Mas diante de Jesus, não dá para esconder. Ele sabe quem eu sou, quem você é. Você acha que você foi ao encontro de Jesus? Ele já te via quando você estava embaixo da figueira. Na continuidade desse capítulo 1, ele fala disso. E uma coisa interessante. Uma coisa interessante. Jesus olha e fala assim, tu és Simão, filho de Jonas. Eu sei, eu sei a sua capivara. Eu sei quem você é e sei da onde você veio. Eu sei quem você é. Eu sei da onde você veio. Eu conheço a sua origem. Eu sei o seu passado. Eu sei qual é a raiz da sua vida. Sabe essa coisa de hereditariedade, de maldição hereditária. Dessas coisas. Ai, eu tenho que primeiro fazer isso para depois ir para o Cristo. Eu tenho que me aconsertar. Eu tenho que fazer isso. Ei, ele sabe quem você é. Da onde você veio. Da onde você saiu. Ele sabe todas as raízes que você pertence. E que estão entrelaçadas na sua história. Ele sabe. Eu sei que você é Simão. Eu sei que você é o Simão, filho de Jonas. Eu sei quem você é. Só que aí Jesus, na primeira vez que ele olha para Simão, olha o que ele diz. Eu sei quem você é. Tu és Simão, filho de Jonas. Mas tu serás chamado Cefas. Eu sei da onde você veio. Eu sei quem você é. E mais do que tudo. Eu sei quem você será. Olha que coisa mais linda isso. Eu sei da onde você veio. Eu sei quem você é. E eu sei quem você será. Você será Cefas. Você será Pedro. Que significa pedra. Mas, por que Jesus diz isso para esse homem? Simão, um homem impulsivo. Simão, um homem levado. Levado, falava sem pensar, agia sem pensar, fazia negócios sem pensar. Imagina quantas vezes Simão pecou ou não cumpriu os votos que ele tinha feito com as pessoas. O compromisso que ele tinha feito com as pessoas. As responsabilidades que ele tinha. Porque ele foi assumindo várias responsabilidades. E quando ele viu, ele estava extremamente incapaz de cumpri-las. Porque ele foi pela emoção. Porque Pedro era sanguíneo. Impulsivo. Quantas vezes nós não agimos pela impulsividade. Falamos o que não gostaríamos de falar. Fazemos da forma que não gostaríamos de fazer. Não conseguimos controlar muitas vezes o nosso dinheiro. Vamos contribuir. Mas não conseguimos administrar. Porque o catálogo da Mary Kay é mais tentador. Nada contra a Mary Kay. Minhas irmãs, Michelle, Roberta. As outras representantes da Mary Kay que temos aqui na igreja. Nada contra. Estou falando. Só estou dizendo a impulsividade. Impulsividade. Só que Jesus olha para Pedro. No dia que ele encontra com Pedro. Eu estou ficando dentro da câmera que eu estou me mexendo bastante. Então vou ficar me mexendo aqui. Olha. No dia que Jesus encontra com Pedro. No dia que Jesus olha para ele. Eu quero ressaltar isso. Jesus diz. Eu sei de onde você veio. Eu sei quem você é. E eu sei quem você será. A gente não pode perder isso de mente. Da mente. Jesus conhece a nós como nós mesmos não conhecemos. E uma coisa interessante. É que mais para frente. Jesus chama esse homem. Ele conhece eles aqui nesse momento. Jesus fala. Eu sei quem você será. Só que o será. Você será chamado. Agora não. Isso aqui. É a caminhada. Isso aqui. É o dia a dia. Você é Simão. Mas para Simão virar Cefas. Há um caminho. É um processo. Porque as coisas. Apesar de ser com Cristo. Não são assim. É uma caminhada. Ele é o caminho. Ele não é o carro. Que faz as coisas chegarem mais rápido. Ele é o caminho. Ao qual nós trilhamos nele. Porque o caminho. Não se mexe. O caminho fica. Parado. Quem se move pelo caminho. Somos. Nós. O caminho é o caminho. Ele só vai. Ele só. Ele nos trilha até onde vamos chegar. Mas quem se movimenta. É o caminho. Não. Somos nós. E. Algo. Muito interessante. É que um dia na praia. Esses homens aqui na praia. E Jesus olha assim. E falou assim. Segue-me. Vocês são pescadores? Deixe essas redes. Um dia. Depois de um dia. Essa história todo mundo conhece. Depois de um dia. De uma pescaria de noite inteira. Que não dá peixe. Que está tudo difícil. Pesca a noite inteira. Jesus está no mar. Pede o barco emprestado de Pedro. Fala Pedro. Empresta o barco aqui. Que eu vou fazer ele de púlpito. Sobe no barco. Ministra. Uma palavra maravilhosa. Fala assim. Agora faz o seguinte. Vamos lá pescar de novo. Pedro pensa. Impulsivo. Olha. Pesquei a noite inteira. Sou pescador. Não deu nada. Mas porque o senhor está falando. Vamos. Oh. André. Tiago. João. Fica todo mundo aí. Só vai eu e Exuá. Porque Exuá está achando que manja de peixe. E aí vai só os dois num barco. Jesus fala. Lança a rede. Quando ele lança. Ele não dá conta daquilo que ele vai puxar. O texto diz que a rede quase se arrebenta. Não estava dando conta. E o que acontece? Ele começa a gritar. Vem. Vem me ajudar. Porque eu não acreditei no que Jesus falou. Aí o texto diz que ele se prostra. Diante do Senhor. Não sou digno. Por quê? Porque eu não acreditei de verdade naquilo que o senhor estava falando. Só que aí quando eles chegam com aqueles peixes na beira da praia. A gente não sabe quantos peixes. Mas era. As redes quase se arrebentaram. O texto vai falar para a gente. Que Jesus fala assim. Deixa isso tudo. Porque eu. Em vez de vocês pescar peixe. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus está chamando eles para um ministério diferente. Jesus está chamando ele para algo novo. Algo totalmente diferente. Baseado na confiança daquilo que Jesus está dizendo. Eu não disse para lançar? Você pegou? Está vendo? Confiou? Legal. Agora eu tenho algo novo para a sua vida. E aí eles vão caminhando com Jesus por cerca de três anos. Três anos e meio. Aquele grupo. E Pedro erra muitas vezes. Uma certa vez Pedro anda sobre as águas. Que experiência maravilhosa. Jesus andando. Atravessando na madrugada o mar. Querendo passar meio que despercebido. Mas eles olham e dizem. Ah é um fantasma. E aí Jesus falando. Calma. Sou eu. Aí quem fala? Pedro né. Ah se é o Senhor mesmo. Então me faz ir aí com o Senhor. Porque eu sei que. Que se for o Senhor. Eu posso ir junto. Porque o Senhor faz coisas maravilhosas. E aqueles que creem no Senhor. Também podem fazer coisas maravilhosas. Na confiança no Senhor. Isso é lindo. E Pedro. Pedro impulsivo desce do barco. E vai. E anda. Mas no meio do caminho fica com medo. Começa a afundar. Jesus puxa. Eita. Tinha que ser o Pedro mesmo. Mas. E esses anos de caminhada. Vai moldando esse Simão. Vai moldando o Simão. A ser. Pedro. Só que. O interessante é que Jesus. Na sua última refeição. Com seus. Discípulos. Na última refeição. Com os apóstolos. No dia da ceia. Jesus ele fala que. Vai acontecer algumas coisas. A partir daqueles momentos. Eles iriam ficar sozinhos. Por um tempo. Algumas coisas terríveis iriam acontecer. Mas era para eles estarem calmos. Na confiança. De quem era. O Senhor. E Jesus avisa Pedro. No evangelho de Lucas. Eu gosto desse relato. Eu gosto desse relato. Das palavras do Senhor. Do evangelho de Lucas. Capítulo de número 31. Que diz assim. E disse também o Senhor. Simão. Simão. Você vê que aqui. O Senhor não está chamando ele de Pedro. O Senhor está chamando ele de. Simão. Quem é o Simão? É o homem em processo de transformação. É o homem que está na caminhada. Que está. A caminho de ser. Cefas. Aí ele diz assim. Simão. Simão. Eis que Satanás. Vos pediu. Pediu a voz para. Vos cirandar como trigo. Mas. Eu roguei por ti. Para que a tua fé. Não desfaleça. E tu. Quando te converteres. Confirma. Teus irmãos. Jesus olha para Pedro. Aí Pedro. Impulsivo. Diz. Senhor. Estou a ponto de ir contigo. Para a prisão. E até morrer. Aí Jesus fala para ele. Pedro. Eu digo que não cantará hoje o galo antes. Que três vezes negues. Que me conheces. A impulsividade. Jesus acaba de olhar para ele e falar assim. Pedro. Satanás. Te pediu. Para cirandar. Satanás. Quer fazer um rebuliço. Na sua vida. Satanás. Quer provar. Tua fé. Sabe. Quer te debulhar. Satanás. Quer te pegar. Te jogar para o alto. Te peneirar. Mas eu. Eu. Jesus diz. Eu intercedi. Por você. Pedro. Jesus chama. Jesus. Dá capacitação. E Jesus. Também. Intercede. Tudo é ele. Ele chama. Ele. Capacita. Ele. Intercede. Só que. Pedro não entende. Nada disso. Quantas vezes. Você não está entendendo. O que Deus está querendo com você. Meu irmão. Quantas vezes mais. Ele precisa. Mostrar para você. Que ele é bom. Que ele. Te ama. Te escolhe. Te capacita. Quantas vezes mais. Você vai precisar. Você vai ser cirandado. Para entender. Que não é. Capacidade sua. Mas é ele. E aí. A gente sabe da cena. E essa cena. Ela é muito interessante. Essa cena. Ela é muito interessante. Por quê? Porque. Logo mais. Algumas horas depois. Acontece isso. Quando Jesus. É capturado. Quando Jesus. É. Levado como preso. Pedro primeiro faz aquilo que Jesus disse que não era para fazer. Pega uma faca e corta. Vai para cima de malco. E corta a orelha do cara. Impulsividade total. Mas. Mas. Você vê que é sempre Jesus. Consertando as besteiras de Pedro. Que coisa interessante. Jesus está. Pedro vacila. Jesus está ali atrás. Estende a mão. Levanta ele de volta. Traz ele de volta. Ele fala uma coisa. Jesus. Oh. Afasta de mim Satanás. Vigia no que você está falando. Moço. Uma hora ele dá dentro. Dá uma dentro e duas fora. Aí. Ele vai lá. E fala assim. Oh Senhor. Estou contigo. Jesus. Fala assim. Calma cara. Você ainda é Simão. Você será Pedro. Você é. Eu sei. Eu sei. Eu acho isso muito profundo. Jesus fala assim. Eu sei. Eu sei. Que você. Vai me negar. Eu acho isso tão maravilhoso. Porque. Imagina você. Com o seu noivo. Ou com o seu namorado. Ou com a sua namorada. E você. Saber. De antemão. Que esse relacionamento que você está vivendo. Que você está se doando. Que você está dando a sua vida. Que você está investindo. Saber que essa pessoa vai te trair. Como que você se comporta? Como você se comporta? Olha como Jesus se comportou. Eu sei que você me negará. Mas. Quando você se arrepender. Quando você se converter. Fortifica a fé. Dos teus irmãos. Ajuda. Na evangelização. No trabalho. Porque eu te escolhi. Porque aqui para Jesus. O que importa. Não é o vacilo de Pedro. Mas é a conversão de Pedro. Nós focamos tanto nos vacilos. Nos tropeços. Nós olhamos tanto para as quedas. Mas Jesus olha. Para o levantar. Jesus olha. Mas quando te converter. Mas quando se desviar daquele desvio. Quando voltar daquele desvio. Mas quando você entender que você errou. Mas quando você se levantar de novo. Entenda. Eu te chamei. Foi eu que te chamei Pedro. Eu não errei lá atrás. Quando eu te conheci. Diz que tu serias Pedro Simão. Eu não escolhi errado. Eu escolhi certo. Você vai errar. Mas nesse processo. Vai se transformar naquilo que eu disse que você seria. Isso é lindo. E aí. Ele nega. E olha que interessante. Essa passagem aqui. De João capítulo 18. Versículo de número 17. João 18. 17. Diz assim ó. O vacilo de Pedro. Então a porteira disse a Pedro. Interessante que o João aqui já está chamando ele de Pedro. Mas ele ainda está vacilando. Não és tu também discípulo deste homem? Disse ele. Não sou. E o que que estava acontecendo? Ora. Estavam ali os servos e os criados. Do que tinham feito. Do que tinham feito. Que tinham feito brasas. E se. Aquentavam. Aquecivam. Aquentavam. Porque fazia frio. E com eles estava Pedro. Aquentando-se também. Quer dizer. Pedro negou Jesus a primeira vez. E foi para a brasa junto com aqueles. Que estavam. Perguntando quem ele era. Sentou ali junto na brasa. Com aqueles que estavam felizes. Porque Jesus tinha sido preso. E uma coisa interessante. Aí vai. Vai acontecendo essa história. O interessante é que um dos evangelhos relata que. Quando Jesus. Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez. Que o galo canta. Jesus. Olha nos olhos de Pedro. Pedro olha nos olhos de Jesus. Eles conseguem. No meio daquela multidão. No meio daquele caos. Há uma troca de olhares. E a Bíblia diz. Que Pedro chora. Amargamente. Porque Jesus sabia. Quem ele era. Da onde ele veio. E quem ele seria. E por ele saber. Quem Pedro seria. Ele sabia. Tudo o que Pedro iria fazer. Jesus conhece a sua vida. Ele conhece o seu passado. O seu presente. Mas ele quer ser o nosso futuro. Ele. E uma coisa interessante. É que vai acontecendo tudo isso daqui. Ele chora amargamente. Se afasta e tranca. Fica distante. E quando Jesus aparece aos discípulos. Aparece para ele também. Ele se arrepende. Ele volta ali para o Senhor. Então ele começa a conviver de novo com os discípulos. E naquele período de 40 dias. Desde a ressurreição do Senhor. Até o dia em que o Senhor subiu aos céus. Aqui a gente tem um relato. Da terceira aparição de Jesus. Aos 12. Aos 11. E já não foi mais também aos 12. Porque aqui não eram 11 que estavam reunidos. Mas. Eu quero olhar para a mentalidade de Pedro. Pedro continuava acreditando que Jesus era o Senhor. Pedro continuava sabendo que Jesus era o Filho de Deus. Pedro tinha visto Cristo ressurreto. Pedro não tinha recuado na fé de quem era Jesus. Mas Pedro estava vivendo uma grande aflição ministerial. Ele não sabia se ele ainda poderia fazer aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Porque ele tinha errado. E quantos de nós. Quantas vezes isso não acontece conosco. Nós não desacreditamos que Jesus é o Senhor. Nós não desacreditamos no poder de Jesus Cristo. Nós sabemos que ele é o Senhor. Mas desacreditamos daquilo que ele nos chamou para fazer. É uma coisa totalmente diferente da outra. Nos acomodamos. Nos afastamos. Continuamos a crer. Continuamos a crer no Senhor. Mas nos tornamos improdutivos. Porque não acreditamos que podemos fazer aquilo que ele tinha chamado a gente para fazer. Ah, mas ele chamou. Mas foi antes daquilo. Antes daquilo. Lembra? Tem um antes daquilo na sua vida? Na minha vida? Na sua vida? Tem? E quantas vezes esse antes daquilo não nos impediu de ser representantes de Cristo hoje? É, foi. Jesus tinha me chamado, mas foi lá atrás. Desde que ele me chamou até agora, eu vacilei algumas vezes. Eu errei. Eu esfriei. Eu neguei. De alguma forma, eu acabei negando. E Pedro estava vivendo desse jeito. E uma coisa interessante, que a gente chega agora no versículo 21. Uma coisa muito interessante, é que diz que eles estavam todos reunidos. E no versículo 3 diz uma coisa muito interessante. Disse Simão Pedro, vou pescar. Pedro toma a iniciativa. Eu vou pescar. Vou pescar. Será que ele estava com fome? Pedro sabia pescar um peixe ou dois. Isso é um relato que mostra quando Jesus fala assim, vai lá, lance a rede. Lance lá e pesca um peixe, que dentro do peixe vai ter a moeda. Ele sabia pescar poucos peixes. Se fosse para comer, ele iria de uma outra forma para pescar. Mas ele vai com redes. Eles vão com barcos. Ele se reúne a galera. Além, ele está acreditando. Olha, é o seguinte. O Senhor tinha me chamado para uma coisa. Mas eu já não posso mais ser aquilo que ele tinha me chamado. Ele tinha me chamado para ser pescador de homem. Mas o que eu sei mesmo, pelo visto, é só pescar peixe mesmo. É o que eu nasci para fazer. Jesus errou. Jesus vacilou. Eu não... Tentei. Eu tentei. Quantas vezes você não disse que você tentou? Eu tentei. Até quis. O pastor falou de alguns cursos. Fui tentar ler a Bíblia. Eu tentei me esforçar. Tentei discipular. Tentei não pecar. Tentei, tentei, tentei. Eu vou voltar a pescar peixe, que é o que eu sei fazer. Mas a história vai mostrar para a gente que nem isso também ele sabia fazer. Porque mesmo para pescar peixe, eles precisavam da voz do Senhor. Foram, pescaram. Vamos voltar. Eu vou voltar a pescar peixe. Eu acredito em Jesus. Creio no Senhor. Mas eu pisei na bola com ele. Ele até me aceitou de novo. Mas fazer o quê? Era um ministério tão bonito. Eu ia ser pedra. Ia ser Pedro. Eu ia ter estabilidade. Mas eu estou tenenada. Estou mais mole que macarrão. E aí? Cozido, né? E aí eles vão pescar. Aí já parece que está voltando a cooperativa dos pescadores de novo. Coisa esquisita. E aí eles estão lá e vai acordar cedo e joga a rede. Nada, 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 nada de peixe. Essa cena eu já tinha visto alguma vez. E aí, de lá da beira da praia tem um homem sentado. Eles não identificam muito bem com um braseiro. Pergunta. Vocês têm peixe para comer? Aí? Não, nós não temos. Nós não temos. Aí de lá da areia fala assim. Então lança a rede para a direita do barco que vocês vão achar. Aquela cena está se revelando comum na mente daquelas pessoas. Eu já vi isso em algum lugar. Já vivemos isso. João fala assim. É o Senhor. A aparência dele está diferente. Ele está num corpo ressurreto. Algo diferente. Nós não estamos mais conseguindo identificá-lo fisicamente. Mas espiritualmente e as ações é o Senhor. Eles lançam a rede. Mas Pedro, impulsivo, quer nem saber de ajudar os outros a pegar a rede. Cai, veste a capa, cai no mar, chega na praia. Os irmãos puxam a rede. Uma loucura. Cento e cinquenta e três grandes peixes. E a rede, nem sinal de que iria arrebentar. Quando eles chegam na praia, o interessante é que já tem o braseiro. Já tem um peixe. Já tem pão na brasa. Que coisa interessante. Sabe essa cena que me lembra? Aquela cena de João, capítulo 18. Aonde quando Pedro vai negar o Senhor, ele se junta num braseiro com os escarnecedores. Agora Jesus cria uma brasa e chama ele pra perto. Vem cá. Perto dessa brasa. Que eu vou te dar de comer. Olha que coisa mais linda. Como eu disse, Jesus sabia quem era Pedro. Sabia o que ele iria fazer. Conhecia a história e sabia o que era o futuro de Pedro. Gente, Jesus não se engana. Entenda. Você não é um erro pra Jesus. Ele não... Ele não foi um pastor que te chamou na frente pra você levantar a mão. Não foi um homem que te chamou. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Ai, eu me batizei por impulso. Ai, eu aceitei Jesus por impulso. Não! Naquele dia o teu coração fervilhou. Você ouviu a voz do Senhor. Ele falou com você. Ele te chamou. Você chorou. Você entendeu que havia alguém que te conhecia de uma forma que ninguém conhecia. Aquele cara que estava na frente com o microfone pregando. Ele começou a falar de coisas que eram relacionadas a sua vida, a tua história, ao teu passado. Estava prometendo pra você através da palavra um futuro. E você aceitou esse futuro em Cristo. Não foi homem. Ele não errou. Simão. Ele não errou, Simão. Ele já sabia. Da onde você tinha vindo. Ele sabia dos abusos da sua vida. Ele sabia dos teus passados. Ele sabia das coisas que você tinha feito. Ou que tinham feito com você. Mas Ele prometeu que Ele seria o caminho. Ele garantiu que Ele daria o suporte necessário pra você caminhar com Ele. E sabia mais do que tudo que nessa caminhada você tropeçaria. E quantos de nós não queremos voltar pro passado? Voltar a ser pescadores. Esquecer aquilo que Ele tem pra nós. Lembra? Lembra? Quando você ouvia o Evangelho e você falava, meu Deus do céu, que maravilha é poder falar dessas coisas. Que maravilha é poder falar e viver dessas coisas. Eu quero. Eu quero falar de Jesus. Eu quero proclamar o nome de Jesus. Eu quero ser uma Lini Barros cantando. Eu celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver. Eu cantarei e contarei as Tuas obras. Pois por Tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo o ser que nele há. Esse, o grito, esse é o louvor que emana do coração daquele que tem um encontro com Cristo. Ele quer viver. Ele quer consagrar todos os seus dias a Deus. E é isso que eu tenho certeza que essa é a experiência que passou pelo teu coração. Que passou pelo teu coração quando você teve um encontro com Jesus. Só que a caminhada quer revelar mais o Simão do que o Pedro. E aí, Jesus prepara o braseiro. Já tem peixe. Aí fala assim, ó, faz o seguinte. Sabe esses peixes aí? Porque aqueles peixes que eles apanharam, eles não apanharam por causa que era a capacidade deles. Porque eles pescaram a noite inteira. E não tinha pego nada. Eles só pescaram aquele peixe porque eles ouviram a voz do Senhor que disse, jogue a rede agora pra direita. Então aqueles peixes eram mais de Jesus do que deles. Porque se não fosse a voz de Jesus, não tinha peixe nenhum. Aí Jesus falou assim, agora pega esses peixes aí, que eu orientei vocês, ô pescadores. Eu que orientei vocês, ô pescadores. A jogar a rede. E traz aqui pro braseiro. Vamos comer. Sabe? E ali eles comendo peixe maravilhados. Estão ali se alimentando. E aí Jesus chega pra Pedro. E aí Jesus faz aquela pergunta pra Pedro. Aquele que estava disposto a voltar a ser pescador. Que acreditava em Jesus, mas desacreditava da capacidade que Jesus tinha de chamar ele pro ministério. Jesus tem um chamado pra mim. Será mesmo? Não é isso que a gente tá vendo aqui? E aí Jesus olha pra Pedro depois de jantar, hein? Comeu? Comeu? Bebeu? Tá satisfeito? Vem cá Pedro. Simão. Jesus não chama ele de Pedro. Jesus chama ele de Simão. Simão. Filho de Jonas. Eu sei quem você é. Eu sei de onde você veio. Você viu que Jesus fala pra ele. Simão, filho de Jonas. Eu sei quem você é. Eu sei de onde você veio. Agora eu te faço uma pergunta. Você me ama mais do que esse? Há uma coisa tão pobre no nosso português. Português é uma língua rica. Mas aqui, comparado ao grego, se torna pobre na tradução da palavra amor. Aqui, nesse diálogo, quando Jesus fala, Pedro, tu me amas, ele usa a palavra ágape. Que é o amor sacrificial. O amor incondicional. E Pedro responde ao Senhor com uma outra palavra que é filéu. Amor humano. Amor de amigo. Então, quando Jesus diz, Pedro, tu me ágape, mais do que, você está disposto a morrer por mim? Ele está, Jesus só está falando aquilo que Pedro já tinha dito pra ele. Aí, Pedro fala assim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. O Senhor sabe que eu te amo. mas eu te amo de uma amizade. Um amor que ainda não é esse amor perfeito. Aí, Jesus fala assim, tudo bem. Então, apacenta os meus cordeiros. Acabou de falar que não ama tanto assim. Aí, Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, Jesus fala assim, Pedro, tu me ágape, o teu amor é incondicional. Pedro fala assim, Senhor, tu sabes que o meu amor é filéu, é limitado. Aí, Jesus fala assim, tudo bem, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E aí, você vai entender agora, talvez, você já ouviu algo semelhante a isso, mas, se você não ouviu, você vai entender agora porque Pedro se entristece. Porque, disse pela terceira vez o Senhor, Simão, filho de Jonas, tu me, aí, aí, esse ama-me, não é mais ágape, é filéu. Pedro, Simão, filho de Jonas, você me ama limitadamente, como um grande amigo? Suficiente! Aí, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, porque o que está em jogo aqui, não é a quantidade, ou o tamanho do teu amor, Pedro, ou Simão, é o quanto eu te amo, e o quanto eu estou disposto, a pegar esse amor limitado, e aceitá-lo, e transformá-lo, em um amor incondicional, Pedro. isso é lindo, não é, não é o quanto você sente por Ele, mas é o quanto Ele sente por você, e você permanecer no chamamento, na comissão que Ele traz para mim, e para a sua vida, nesse caminho, nesse conhecer, que nós vamos crescer. e Jesus, Ele ainda faz uma profecia, Jesus diz para Simão, eis que te digo, eis que na verdade, na verdade, eu te digo, quando você era mais moço, sim, você era impulsivo, você fazia o que você queria, você ia para lá, você se jogava no mar, você fazia e falava, um monte de coisa, Pedro, mas eu vou te dizer uma coisa, quando você for mais velho, você vai fazer o que você não quer, e farão com você, o que você não gostaria que fosse feito. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, a caminhada, vai transformar esse amor limitado, em um amor incondicional, a caminhada, vai, fazer você aprender a me amar, ou a amar, da maneira a qual eu te amo. Pedro, eu não errei, quando eu te chamei, eu não errei, quando eu te chamei, Jesus já estava disposto, a suportar, as imperfeições de Simão, para que Simão se tornasse Pedro, Jesus, ele, chama, ele ensina, e nesse exato momento, aqui na vida de Pedro, Jesus, o motiva, a voltar, para o caminho, ao qual o Senhor tinha chamado ele. O Senhor, supre, o Senhor, chama, o Senhor, ensina, o Senhor, capacita, o Senhor, motiva, o Senhor, supre, porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, eu não vivo mais para mim, mas a minha vida agora está em Cristo, a tua vida está em Cristo. E quantos Simãos, estão ouvindo essa mensagem aqui agora? E quantos não estavam cansados, aflitos, e falando, eu pisei na bola, eu errei, eu não sou bom para isso, mas eu quero te lembrar do dia em que ele te chamou, do dia em que você ouviu a voz do Senhor, do dia em que fervilhou o Espírito Santo de Deus na sua vida, eu quero dizer uma coisa para você, ele não errou, ele não errou, ele sabia quem você era, da onde você estava vindo, mas ele, nele, e por ele, você se tornaria em alguém, mais parecido com ele, alguém mais bonito, alguém mais puro, alguém mais amável, alguém mais estável, a vida de Pedro é tão maravilhosa, porque ele lembra a nossa caminhada, tropeços, vacilos, escorregões, negações, angústias, desmotivações, mas olhar para isso, tem que nos fazer lembrar, quem nos chamou, fazer a mim, a você lembrar, que quem nos chamou, nunca errou, e o legal é que essa história vai continuando, e Jesus olha para Pedro e diz assim, dito tudo isso, Jesus olha para Pedro e diz, segue-me, segue-me, segue-me Simão, segue-me, porque, aquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir, não foi um erro, você tem limitações, você tem fraquezas, você tem vacilos, mas aquele que te chamou, é poderosamente grande, e poderoso, para suprir todas as nossas falhas, não é a quantidade do nosso amor, ou o tamanho do nosso amor, mas é o tamanho, do amor dele, o interessante é que, essa história vai continuando, e Pedro olha e vê, o discípulo ao qual Jesus, mais amava, e aqui, claro, que se você ler até o versículo 25, você vai ver que, esse discípulo é João, o relator desse evangelho, e Simão olha e fala assim, Senhor, vem cá, e esse aí, e esse, o que será dele, o senhor falou que comigo, vai ser assim, assim, assado, mas o que vai ser, desse aí, do João, do Joãozinho, aí Jesus diz para ele, olha, se eu quiser, que ele fique na terra, e até que eu volte, isso é um problema meu, e dele, mas você, me segue, às vezes você está mais preocupado, com o ministério dos outros, do que com o seu próprio ministério, às vezes você está mais, preocupado, ou incomodado, com o chamado dos outros, com a imperfeição dos outros, com o que os outros estão vivendo, do que com o que você deve viver com o Senhor, é muito específico, aquilo que ele tem para você, para mim, para você, para você ficar comparando, com os outros, é muito triste, ver relatos, e eu ouço isso, de pessoas, que se afastam, da caminhada com Cristo, porque o cônjuge, pisou na bola, ah, só eu busco, ah, está vendo, eu procuro fazer o melhor, mas olha só, está vendo, aí, você é bonzinho, não gosta, então eu vou chutar, o pau da barraca, eu vou chutar o balde, se o bonzinho não serve, não é pela sua esposa, não é pelo teu patrão, não é pelo teu pastor, não é pelo líder de ministério, não é pelo teu vizinho, que dá mau testemunho, não é para esses crentes falsos, não é pelo que diz ser de Deus, é pelo Senhor Jesus, e ponto final, é por Ele, e para Ele, é por Ele que eu vivo, é para Ele que eu vivo, e pouco me importa, o que estão falando, ou achando, ou vivendo, porque a minha vida é dEle, Ele me chamou, Ele te chamou, então para, para de olhar para o outro, ou colocar na balança o outro, para definir a tua vida de intimidade com o Senhor, para, viva uma vida com Ele, lembre, e traga a memória, o dia que Ele te chamou, traga a memória, os planos que Ele te ofereceu, a vida, que Ele tem para te dar, sim, esse tipo de vida difícil, esse tipo de vida de negação, esse tipo de vida, aonde somos exortados, onde negamos a nós mesmos, mas onde traz vida, vida em abundância para as nossas vidas, e paz, para os nossos corações, é essa vida, aquela vida que você se entregou com lágrimas, e se você não se entregou a essa vida ainda, Ele te chama, Simão, Ele sabe quem você é, Ele sabe de onde você veio, e Ele sabe que nele, você será totalmente diferente, é isso que Ele vem nos oferecer, um chamado para a tua vida, e de repente você fala, mas você não sabe o que eu faço, você não sabe o que eu penso, mas Ele sabe, Ele sabe, e mesmo assim, escolheu te amar, e mesmo assim, escolheu morrer por você, e mesmo assim, se deu por você, para que nele, você tenha vida, e vida em abundância, Paulo, ciente, de todas essas coisas, ele escreve, uma frase, linda, quando fala de necessidade, de, e eu quero trazer essa frase, esse versículo, como, aquilo que falta para mim, para você, muitas vezes, quando você acha, que não dá, que está faltando, que você não pode, e é muito bom, você entender, que você não pode, que você não consegue, que por você não dá, em Filipenses 4, versículo 19, diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, todas as nossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus, Cristo Jesus, suprirá, aquilo que você precisa, que seja suprido, na tua vida, emocional, social, espiritual, esteja nele, não esqueça, o que ele te chamou, não esqueça, do que ele disse, que te daria vida, e vida em abundância, porque, talvez você esteja conhecendo ele agora, mas ele sabe quem você é, da onde você veio, e ele tem um plano maravilhoso, nele, para a sua vida, então, você que está pensando, voltar atrás, larga essa rede, e volta, para aquilo que ele disse, que você seria, e volta, a viver uma vida, nele, porque é ele, que vai dar a direção, até para os peixes, que você vai pegar, porque, como eu disse, anteriormente, seu amor, pode ser limitado agora, mas caminhando nele, assim como Pedro, a maturidade, o dia a dia, os tropeções, os machucados, fazem, se aperfeiçoar, ao ponto, de que Pedro, pouco tempo depois disso, recebe o Espírito Santo, na sua vida, e com toda a ousadia, abre as portas, do cenáculo, vai para a rua, e prega o primeiro, sermão, da igreja, na história, aonde se convertem, cerca de, três mil almas, sem medo, de ser, açoitado, de mandarem ele, calar a boca, sem medo, do que poderia ser, ao ponto, de que diz a história, da igreja, que Pedro morre, crucificado, e pede para que coloquem, a cruz de ponta cabeça, porque ele não se achava, digno de morrer, como morreu o seu Senhor, há uma passagem, em atos dos apóstolos, que, que, os discípulos de Cristo, são açoitados, porque falam, pare de falar desse Jesus, pare de falar desse Jesus, aí eles falam, mas, nós devemos obedecer, a vocês, ou a Deus? então, eles açoitam eles, e a palavra diz, que eles vão embora, regozijando-se, felizes, alegres, por terem, sido dignos, de sofrerem, açoites, pelo amor de Cristo, a história, a história mostra, que, o amor limitado, de Pedro, foi se tornando, na caminhada, um amor incondicional, mas, tem que ser, na caminhada, tem que ser, na jornada, não adianta, você voltar, para trás, voltar, para os peixes, e esquecer, que ele te chamou, para ser pescador, de gente, e de que ele mesmo, se encarregou, de suprir, o que nós precisávamos, para ser, quem ele disse, que seríamos, e se tem uma coisa, que ele chamou, eu e você, para ser todos nós, foi ser filhos, de Deus, e é isso, que me basta, não é ser famoso, não é chegar, lugares longe, mas é ter paz, com Deus, e ter vida eterna, e isso, é para mim, e para você, para todos nós, que nele crê, que deixa, as nossas redes, e o segue, então eu quero, que você ouça, as minhas palavras, e imagine o Senhor, olhando para você, e dizendo, segue-me, tu, para, de olhar para os lados, para, de olhar, para o passado, e olha para o futuro, que eu tenho para você, segue-me tu, e assim, sabe, já, você já andou de bicicleta, eu já andei de bicicleta, e, aprender a andar de bicicleta, é muito complexo, é uma coisa medonha, para ser sincero, porque, você começa com rodinha, e vai lá, e apesar, que até de rodinha, eu já caí, tem, tem umas rodinhas, que faz umas curvas esquisitas, porque a rodinha, ela, faz com que você, não caia, mas, na hora de fazer curvas, de desvios, negócio, fica mais difícil, é tudo para iniciante, aí, um belo dia, vai lá, o seu pai, e tira uma rodinha, aí você fala, eu já sou o cara, já estou andando com uma rodinha, e topar, aí a curva, já vai ficando melhorzinha, mas, você vai sempre se apoiando, naquela rodinha, mas, um belo dia, o seu pai está de folga, no sabadão, e fala assim, agora, vamos tirar a outra rodinha, aí ele vem com aquele miguede, que vai segurar no banco, porque, na verdade, você já sabe andar de bicicleta, mas você não tem confiança, você não tem equilíbrio, e o pai fica, não, vem, vai, estou segurando, e o velho já não aguenta mais tanto isso, né, vai, estou segurando, não solta pai, olha para frente, para você não cair, você tem que olhar para frente, pai não solta, pai não solta, não se solta, e vai estar andando, não é assim, não é a experiência que todos nós passamos, a vida cristã não é diferente, começamos com rodinha, não temos tanta habilidade, fazemos curvas maiores, e o senhor vai tirando uma, eita, vai tirando duas, eita, eu estou segurando você filho, vai, vai, porque a experiência te dá equilíbrio, te dá foco, te mostra o que você tem que olhar, o senhor te chama para andar e confiar nele, confia, descansa, e saiba de uma coisa, ele não errou quando ele te escolheu, ele não errou, então não volte, e se você não tem, nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero que você saiba, que essa palavra é para você também, para de olhar para as pessoas, porque ele tem um chamado para você, o que é, eu não sei, eu não sou ele, mas busque, mas o maior de todos os chamados, que ele tem para você, é para te dar vida, e vida em abundância, os teus pecados, os teus erros, as tuas fraquezas, as tuas limitações, tem te impedido de caminhar, tem travado as rodinhas da sua vida, tem deixado marcas, angustiantes, mas Deus te ama, e ele quer, te chamar para caminhar com ele, entrega a sua vida, os seus dias, teus planos, teus sonhos, tua empresa de pescaria, entrega a ele, e aprenda a ouvir a voz do mestre, que prepara o braseiro, que prepara a reconciliação, que te motiva a caminhar com ele, que preparou essa mensagem, para te lembrar, ou fazer você saber, que não importa o tamanho do teu amor, mas ele te amou primeiro, e mesmo no princípio, antes do haja luz, ele já sabia que você ia errar, mas mesmo assim, escolheu morrer por você, para que nele você viva, e vive eternamente, então Simão, tu serás, chamado Pedro, creia, confia, descansa, porque, ele chama, ele ensina, ele capacita, ele motiva, e ele supre, é tudo por ele, para ele, e por ele, eu quero orar com você, Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado por tua bondade, por tua verdade, por tua fidelidade, Senhor, quantas vezes nós vacilamos, tropeçamos, desacreditamos, mas o Senhor é poderoso, para nos trazer vida, e nos dar vida, e vida em abundância, Senhor, perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas conduza-nos, no teu querer, recebe as nossas vidas, como uma oferta agradável, ao Senhor, recebe as nossas vidas, os nossos dias, e não nos deixe, Senhor, ficar olhando para trás, ou para o lado, mas que possamos olhar para ti, para o nosso alvo, para o nosso Cristo, Senhor, recebe as vidas, daqueles que abrem os corações, essa noite, para o Senhor, através dessa mensagem, através do teu Espírito Santo, eu não estou presente, mas o Senhor está, através do teu Espírito, então confirma, Senhor, traz paz, aos corações sinceros, e quebrantados, traz paz, aos simões, que tem abrido os ouvidos, traz paz, Senhor, que a tua palavra, se cumpra, conduza-nos, em nome, do Senhor, amém, e amém, aleluia, 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 Obrigado.